Oi gente, tudo bom? Então vamos fazer o domingo de hoje. Como eu tinha falado para vocês no Snapchat, estava conversando com vocês agora há pouco lá, eu preciso agradecer. Essa semana para mim foi uma semana meio conturbada, tá? Aconteceram coisas assim não muito agradáveis, não estava tranquila, não estava favorável. Quem me acompanha no Snapchat viu que eu estava no hospital, eu vou explicar para vocês já já o que aconteceu, mas antes eu queria agradecer, eu preciso, eu sou obrigada a agradecer vocês que me mandaram mensagens e que se comoveram com os meus depoimentos, pequenos depoimentos no Snapchat essa semana. Eu estava falando de gravidez mais uma vez porque é uma coisa que está presente na minha vida, né, ultimamente e aí eu falei uma coisa que na hora eu não pensei como era muito verdade, gente, o que eu estava falando, eu falei assim, sabe quando a mãe da gente vira para a gente e fala, a gente fala, mãe eu quero ir num lugar e a mãe fala, todo mundo vai e a gente pega e fala, a mãe da gente fala, mas você não é todo mundo, todo mundo está grávida nesse momento e eu quero muito ser todo mundo e isso que eu falei comoveu muitas de vocês que me deixaram mensagens também, estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Gente, mais uma vez eu digo, você que não quer ter filhos, você tem todo direito, eu acho que algumas de vocês falaram que você precisa ter vocação para ser mãe, eu concordo, mas mesmo assim, faça exames e veja se está tudo em ordem com você, porque muitas vezes a gente, acontecem coisas que a gente nem imagina que podem existir, tá? Eu fiz, eu passei por uma microcirurgia, eu precisei retirar um negócio, uma bolinha que eu tinha, né? Mas eu estou bem, tá gente? Mas eu precisei passar por essa microcirurgia, a gente talvez ache que é por causa disso que eu não estava conseguindo segurar o meu bebê, vamos ver se agora vai, mas além disso, o nosso psicológico acaba ficando abalado porque eu tenho a facilidade de ficar grávida, porque eu fico mesmo, só que eu não seguro o bebê por algum motivo e é isso que a gente está vendo agora, podem ser problemas de cromossomo, isso pode acontecer também, tá? Então, por isso é muito importante você estudar todo o seu corpo para saber se está tudo bem com você. Nós vamos fazer dois exames agora para ver. E vocês sabem que existe um negócio chamado ovo cego? A pessoa está grávida, mas ela não tem embrião dentro. Eu não sabia que isso existia? Isso existe. Então, olha só todo o processo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso num vídeo separado, deixa aqui nos comentários para mim, que eu posso explicar para vocês melhor o que é isso. Estudando todas essas coisas, passando por todo esse processo todo que eu venho vindo, a gente acaba descobrindo várias coisas que a gente nem sabia que existia. Então, eu preciso agradecer as mensagens que vocês deixaram para mim. Sério, se condoendo com a minha situação... Gente, é muito difícil para alguém quando você quer muito uma coisa e aquela coisa não depende só de você, de você realizar, né? Então, isso é muito difícil. Eu preciso muito agradecer as mensagens de vocês de verdade e eu estou bem agora, tá? Muito obrigada pela preocupação. Eu passei realmente por esse processo. Eu removi uma bolinha. Não era nada maligno, graças a Deus. Tava perto do útero, tá? Do ovário. Eu consegui remover. Tá tudo bem. Eu tô bem. E quem sabe agora não seja a hora. A minha vez. Eu sou todo mundo. Eu também quero ter um nenê. Eu quero parabenizar todas as mulheres, todos vocês que estão grávidas. Eu comentei até no Snapchat que a Flávia Kalina também tá, né? Agora. Mais uma vez. Essa acho que vai ser a minha jornada, gente. Vamos fazer uma reprodução assistida porque eu acho que por aí vai. E eu quero muito contar pra vocês. Assim que der, assim que eu puder, que as coisas estiverem dando certo. Com certeza vocês vão saber. Mas por favor, não perca a esperança. Se examine. Consulte um médico sempre. E continue assim, me deixando essas mensagens tão positivas que vocês sempre deixam pra mim. Sério, eu acho que você também, se você vê que alguém tá precisando de alguma palavra, seja ela um tipo, oi, tô aqui, faça isso. Se você vê que as pessoas estão escrevendo coisas, porque às vezes as pessoas se desabafam. O Facebook, eu acho que é um divã. Porque as pessoas vão lá pra desabafar. Elas escrevem tudo que elas estão pensando, gente. Às vezes, se você vê que alguém tá sofrendo, deixa uma mensagem pra essa pessoa. Desculpa. Deixa uma mensagem pra essa pessoa. Porque ela vai precisar ler. Ela tá lá pra isso. Ela escreveu pra isso. Porque ela quer ouvir de você. Então, ajuda. As palavras, às vezes, são muito mais importantes do que qualquer outro tipo de ajuda. Um abraço. Um beijo. Um simples, oi, tô aqui. Ou um, eu tô contigo. Vamos junto. Sabe? Isso é muito, muito, muito mais importante, muitas vezes, do que qualquer outra coisa. Tá? Eu espero muito contar com vocês sempre. Que vocês continuem aí, por favor, comigo nessa minha jornada. Se Deus quiser, eu venho aqui comunicar minha gravidez em breve. Logo, eu posso. Eu não estou grávida, tá, gente? Infelizmente, adoraria. Mas não estou. Tive que remover, né, a bolinha. Então, não que eu estivesse, mas... Agora tem que esperar, tá? Essa semana vai ter vídeo no canal também, tá? Então, fiquem ligados aqui. Se você não gosta dos domingus, né? Os vídeos aos domingos. Eu vou postar vídeos na semana, tá? Semana que passou, tiveram cinco vídeos, dicas de maquiagem super legais. Se você ainda não assistiu, assiste. Porque essas dicas foram muito, muito bacanas. Vocês amaram. O feedback de vocês está incrível nos comentários, tá bom? Então, corre lá pra assistir, caso você ainda não tenha visto. Obrigada pelo carinho de vocês sempre. Se inscreva aqui no canal. É isso que eu te peço agora. Esse é o carinho que você pode me deixar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário. Curta o vídeo pra eu saber que você está aí me apoiando, tá? As curtidas nos vídeos, nos domingos, são aqueles aplausos que todo ator e todo aquele artista gosta de receber no final do espetáculo. Pode curtir pra mim pra eu saber que vocês estão aqui me apoiando, tá? Essa é a forma que eu tenho de saber que vocês estão me apoiando. Vocês se inscrevendo, gostando dos vídeos, tá? Muito, muito obrigada. A gente se vê no domingo que vem. Tchau!